Ô Maria, mandaram uma pizza pra nós. Nossa, que cheiro bom demais. Mandaram uma pizza pra nós. Deixa eu ver. La Favorita. Alô, pessoal da La Favorita. Deixa eu ver aqui. Ok. Uau, que delícia. Quem foi que mandou? Não sei, ninguém se manifestou. Será que foi o pessoal da Favorita mesmo? Quem que mandou, hein, Maria? Foi o Maestro Ortiz, Neto. Ah, Maestro Ortiz. Muitas graças, Maestro. Que coisa mais linda, hein. Muito obrigado, Maestro Ortiz. Ele avisou aqui. Eu não tava entendendo, ele mandou um monte de foto, Neto, do pizzaiolo lá. Eu falei, ué, vai ter pizza lá na casa do Maestro, né? Daí ele falou, estou mandando para vocês. Olha lá o pizzaiolo. Essa pizza que ele tava fazendo lá. Ah, essa mesmo. É da pizzaria. Quero mandar um abraço lá pros nossos amigos. Valeu Ortiz, muito obrigado. A pizzaria é La Favorita. Gostaram dessa pizza, gente? Olha, tá bonita, hein? A lenha, olha o forno, a lenha aqui, olha as lenhas aqui, né? Forno, a lenha e tudo mais. Quer pedir uma pizza lá? Pode pedir, ó. La Favorita. Põe o telefone aqui. Aqui em destaque pra você. Vai lá. Olha o telefone aqui, ó. WhatsApp, 998305030. Tá, é fácil, hein? 998305030. Pode pedir o cardápio lá, peça uma pizza e entrega aí pra cidade Piracicaba. Olha que beleza, gente. Deixa eu ver. O que tá escrito aqui? Pizzaria e pastelzinho. É bom também. Nossa. Olha que pizza bem recheada, Maria. Que capricho. Você vai comer já? Não, eu tô louco pra comer, mas não vou comer agora. Espera um pouquinho, velho. Deixa eu chamar intervalo. Ah, não tem mais intervalo, vou comer agora. Não tem mais intervalo, quero comer, Bruno. Não, vamos comer depois, então, essa pizza? Depois a gente cove essa pizza deliciosa.